Quando anuímos a construção destes equipamentos, a nossa preocupação foi sempre esta para não destruição do nosso meio, do nosso ambiente e da nossa biodiversidade. E não tínhamos nenhuma experiência de trabalhar com empresas privadas e com esta envergadura, e muito menos uma empresa estrangeira. E, portanto, no início tivemos aqui alguns receios. Com o decorrer do tempo, fomos-nos apercebendo que, e com os técnicos que a própria Iberdrola tem, fomos-nos apercebendo que tinham esta sensibilidade e esta preocupação. E falo na questão do nosso mesquilhão de água doce, que foi a própria Iberdrola que nos fez a proposta para construir um centro interpretativo para preservar e reproduzir esta espécie em vias de extinção, embora a Iberdrola traz esta exposição. E aqui traz também outras, chamam-lhe espécies invasoras, que temos de ter algum cuidado, porque às vezes há aquela curiosidade e a facilidade de reprodução, para que depois até que se pratique a pesca que haja muita quantidade, só que isso vai prejudicar as outras espécies que existem no território, e que são, entre aspas, autóctones destes nossos rios, que vêm destruí-las, pura e simplesmente. Sabemos que já há uma espécie que está a proliferar em maior quantidade que aquilo que nós pensamos, em Daivoes, na abragem da Ribeira de Pena, com o lagostim. É uma preocupação porque vai destruir outros. E, portanto, desejo que esta sensibilidade continue, e nós cá estaremos, naturalmente, para continuar a preservar aquilo que os nossos antepassados nos deixaram, e queremos deixar isso aos nossos vindouros, um território com qualidade e qualidade ambiental. Legenda Adriana Zanotto